Fala aí fera, que bom que você voltou a ver nossos vídeos, hoje eu vou trazer um conhecimento sutil que só os campeões tem, é um conhecimento que sem ele você não irá subir na vida, você não irá prosperar, você não irá entrar na fase de crescimento, você não vai entrar na fase com o criador, você não vai fazer o que tem que ser feito na hora que tem feito com as pessoas que tem que ser feitas, vou estar dando uma dica crucial para como você vai aprender, qual o caminho que você vai seguir, onde que está as armadilhas e o que você tem que fazer para sempre fugir dessas armadilhas, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá like aí no vídeo, compartilha com seus amigos, suas amigas, lembrando, lembrando a promoção que ainda continua, quando a gente bater 100 inscritos no nosso canal, a gente vai fazer um sorteio de 100 reais lá no nosso Instagram, se você não sabe qual é o Instagram, fera feroz, com um X no final, fera, Por que fera? Porque eu sou uma fera, você é uma fera, seja uma fera, bora para o vídeo que o negócio está sinistro hoje, hein? Hoje nós vamos falar sobre bloqueios, bloqueios nada mais é do que aquela trava, trava que está na sua vida, imagina que você está de um lado, tem que atravessar aquela porta para chegar lá do seu objetivo, mas aquele bloqueio está travando, geralmente todo mundo tem esse bloqueio, a partir do momento que você consegue sair disso, você sobe de nível, você começa a fazer coisas diferentes, Não que esse bloqueio se vai de uma vez por todas, porém esse bloqueio agora ele está operando em um nível um pouco maior, o primeiro bloqueio que eu estou falando é sobre a escassez, o que é a escassez? É um medo de não ter para todo mundo, por exemplo, eu não poderia gravar vídeo pensando que já tem muita gente gravando vídeo, para que eu vou gravar vídeo? Pois é, esse pensamento de não querer fazer é porque acha que o mundo é escasso, acha que não vai ter para todo mundo, mas o negócio é o seguinte, que o mundo é tão grande, tão próspero, Deus fez desse jeito porque o mundo é abundante, tem para mim, tem para você, tem para ele, tem para todo mundo, você tem que acreditar nisso e esquecer de uma vez por todas essa escassez, isso está alimentando a sua vida de coisas extraordinárias. O segundo bloqueio que eu vou falar aqui é sobre a auto-imagem, é a imagem que você tem de você e a imagem que você passa para os outros, se você sabe de uma coisa, a imagem que você acha que você é, é a imagem que eles colocaram em você, você tem que saber que nada disso é verdade, isso faz você entrar em uma imagem que as pessoas falaram que você é, mas que essa imagem não é sua, a sua imagem tem que ser vista do jeito que o criador viu você, que é assombrosamente assustadora. Que palavra interessante, do jeito que Deus te viu é assombrosamente assustadora, porque de tanta besteira que as pessoas falaram para você, você acha que é uma coisa, mas na verdade você é muito maior. E me desculpa o que eu vou falar, mas quem contou essas besteiras para você foi seus pais, professores, parentes, não importa cara, o que importa é que a partir de hoje você vai mudar essa sua auto-imagem. Uma auto-imagem que se assustenta é uma auto-imagem que tem autoconfiança, do jeito que você se imagina, a sua auto-imagem é do jeito que as outras pessoas vêem a sua imagem. Muita gente, depois que eu comecei a gravar a vídeo, tá começando a falar assim, nossa fera, mas você tá se achando tanto? Vou te falar um negócio, eu não me acho, eu não me acho porque eu não estou perdido, depois que eu me encontrei cara, pode falar o que for, o que eu tenho uma auto-imagem definida. Eu sei quem eu sou e sei do que eu sou capaz, não adianta mais nada. Se você não tiver certeza de quem você é, qualquer crítica, qualquer comunicado que fazer para você, enquanto você está percorrendo um percurso, vai fazer você parar, vai fazer você parar. Uma coisa que eu sempre coloquei na minha mente há muito tempo atrás, é que a crítica para mim é energia, é motivação. Pera aí ó, imagina que eu sou um piloto, e atrás está vindo as pessoas com crítica, pressão e aí que tá, se eu sou um piloto e eu vejo no meu retrovisor que está vindo atrás as críticas, a pressão, isso é um sinal para eu correr mais rápido, para eu correr muito mais e ir mais longe. Hoje, você vai falar comigo enquanto você estiver vendo esse vídeo assim ó, eu consigo fazer qualquer coisa. Pega essa, coloca isso na sua cabeça, se internaliza, que você vai ficar ó, imbatível. Terceiro bloqueio que eu vou te falar aí, é sobre o vitimismo. São pessoas que aprenderam apenas uma nota musical, a do Mi. Eles são aqueles gato-gado, só fazem assim, Mi, 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 Mi. Do nada ele já começa a falar assim, ah, eu não posso fazer isso porque de onde eu vim não deu certo, eu não conheço ninguém que fez e deu certo. Imagine que tá um sequestro, você é o sequestrador e é o sequestrado, e o sequestrador te pede um resgate de 10 milhões, mas você só tem mil reais pra pagar, como assim? Se você entender que a vida é se desbloquear e desbloquear os outros, a sua vida vai crescer de uma forma extraordinária. As pessoas que são vítimas, geralmente elas têm esse tipo de comportamento e pensamento. Ai, eu não tenho oportunidade, fera. Ai, eu não tenho celular pra dar um vídeo, fera. Ai, eu não sei fazer conteúdo, fera. Ai, eu não posso aparecer, fera. Para de ser vítima, você está acabando com a sua vida. Se você não pôr esse bloqueio, Carol, nada vai dar certo pra você, porque você vai sempre ser a vítima. A vítima é sempre quem está em acuros, aprisionada. Quem está te prendendo é você mesmo, para pro quarto bloqueio. É uma besteira que eles colocaram na sua mente. O pessoal aqui da Terra que inventou esse negócio de ser estável, ter estabilidade, nada mais é do que você ficar parado, estável. A própria palavra já fala, estável, está, parado. Vou te dar uma analogia. A semente é simples. Ela põe no chão, germina, cresce, floresce, há frutos e cai. Talvez seja você na sua vida. Não sei em qual parte você está, mas você já foi. Bebê, criança, jovem, adulto, vai ficar velho e vai morrer. Não existe estabilidade. O segredo da estabilidade está no... Você sempre está naquela curva de aprendizado. Sempre fazendo acontecer. Sempre você vai estar no processo. Entenda só que nada é estável. Tem o dia e a noite. O dia não é pra sempre dia. O sol não fica no mesmo lugar todos os dias. E nem a lua. As fases da lua. Nada é estável. Entenda isso. Entenda isso e goste do caos. Surfe na onda do caos. Porque sempre que existir aquela fase de movimento, você vai ter encontrado uma grande oportunidade de crescimento. Vamos lá com o quinto bloqueio. Que é um dos grandes, um dos pesados, um dos que te trava totalmente. Que é a necessidade de aprovação. Pô, Fé, mas o que é necessidade de aprovação? É o precisar da aprovação dos outros pra fazer o que deve ser feito e o que eu quero fazer. Esse é um bloqueio pesadíssimo. Porque se você espera a aprovação de outras pessoas pra fazer alguma coisa, esquece que as pessoas sempre vão te criticar, nunca vão te apoiar, nunca vão te dar o apoio que você realmente precisa pra sair daquela sua inércia e te colocar em movimento. Sempre vai ter crítica. Se você entender que você é filho do Criador e ele já te aprovou antes de vir aqui pra terra, você vai se tornar insuportável. Você vai ficar igual o Fera. Você vai ficar, ó, foguete, foguetão. Outras pessoas irão te aprovar porque você fez aquela faculdade. Cara, vou te falar. A Fera não fez faculdade. E mesmo assim eu quero ver alguém que me bate nos dias de hoje. Na minha produtividade, na minha disciplina, na minha motivação perante aos fundamentos do Fera. Vou te falar uma coisa. Quem tem nome forte, não precisa de título. E o meu nome aqui, ó. Fera Feroz. Uma história. Eu sempre fui um cara muito bloqueado e vocês nem tem noção de onde veio esse bloqueio. Esse bloqueio vem daquela... Sempre tem que pedir permissão para fazer o que eu queria fazer. Para. Entenda isso de você não precisa pedir permissão, que você já tenha permissão. É melhor você ser castigado. É melhor você ser voltado por ter feito o que você sempre ficar pedindo permissão e não fazer. Você vai lá, pede permissão e fala... Não, você não vai fazer. Você perdeu toda a experiência que você poderia ter ganhado se tivesse feito o que você deveria ter feito. Agora pega esse negócio aqui, um código do Fera. Quem fica pedindo autorização é menino. Quem deixa de pedir autorização vira homem. Porque o mais de um bloqueio e o último bloqueio é o pesado. É o que rouba a sua alma. É o que faz o seu corpo, o seu ladrão da sua alma. Que a procrastinação é um deixa para depois. Essa nova jornada que eu estou fazendo é um caminho que precisa de muita disciplina. Se eu não estudo o que eu vou falar para vocês, eu não tenho o que falar. Eu chego aqui e vou falar besteira, vou falar bobagem. E quem segue o Fera sabe que o Fera não é desse jeito. O Fera mostra o conteúdo de valor. Coisas interessantes para todo mundo crescer na vida. Subir, desenvolver, prosperar, evoluir. A teoria da prosperidade. A procrastinação vem com aquele recompensa imediato. Imagina só, você é aquelas pessoas que ficam rolando o feed lá. E o seu celular está em 5%. Você vai esperar ele descarregar para ir colocar ele na tomada. Isso é um efeito procrastinação pesadista. A escolha é sua. Sempre que você procrastina, seu corpo rouba a sua alma. Pensa nisso. O Fera já decidiu que ele vai ser uma pessoa que prefere recompensas a longo prazo. Eu mesmo. Quando eu me alimento bem, vou na academia. Eu não vejo tantos resultados hoje. Mas eu quero ver resultados daqui 10, 20 anos, 30 anos. Quando eu chegar na minha nova fase. Na minha plenitude. Enquanto isso, eu vou criando a minha narrativa. O meu storytelling. O meu branding. Eu vou criando uma coisa que vai me dar recompensa a longo prazo. E quando eu entendi isso, Carol. Nada que acontecesse agora iria me fazer mudar a visão que eu tinha enxergado no futuro. Como que você para com procrastinação? Copia isso que isso é muito importante. Eu me imaginei lá na frente. Eu enxerguei o futuro. Eu tive uma visão de futuro. Por isso, a procrastinação não me pega. Eu sei o que eu tenho que fazer. A hora que eu tenho que fazer. Com quem eu vou fazer. E por que eu vou fazer. Porque depois que eu enxerguei o futuro, eu disse. Estou determinado a fazer isso. E não vou deixar de fazer isso por nada. O que é o fera é aquele cara que quer ter uma vida de bater recorde, de crescer, de prosperar, de evoluir, de ir pra frente. Se você não entender com o seu corpo de rouba, você vai deixar de viver coisas espetaculares na vida. Pare com isso de deixar pra depois. Faça hoje o que tem que ser hoje. Não deixe pra amanhã. Pare com isso de uma vez por todas. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. E faça agora o que você não fez ontem. E continue fazendo. Porque só assim você vai se livrar da procrastinação. Vamos finalizando o vídeo por aí. É um conhecimento sutil que só os campeões têm. Vê o vídeo uma vez, duas vezes, se não entendeu. Copie as partes principais. A partir disso vai vir uma grande mudança na sua vida. E isso vai te fazer subir igual um foguete. Correr igual um tigre. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no nosso canal. Segue lá no Instagram. FeraFeroz.comx no final. Vai rolar um sorteio lá de um pix de 100 reais. Quando a gente bater 100 inscritos. Valeu? Seja uma fera.